Gente, uma cena assustou os moradores do bairro Portão durante a noite. Um caminhão pegou fogo e algumas explosões chegaram a ser ouvidas. Escuta só. Acelera, acelera! Quer ver? Acelera, acelera, acelera! Foi durante a noite, hein? Portão, Curitiba. Meu Jesus! Não foi a única explosão, teve mais. O repórter Marlon Santiago chegou rapidamente ao local e traz os detalhes agora na tela do tribuna. Urgente, urgente! Acelera, acelera! Acelera, acelera, acelera! Acelera! O vídeo gravado no momento do incêndio mostra o desespero do encarregado da empresa que sabia dos riscos de explosão. Esse foi o Jô Minas, né? Nós estávamos trabalhando, estávamos fazendo a marcação aqui enquanto estava aquecendo a máquina para a aplicação da pintura, né? Não deu tempo de fazer nada? Não deu tempo de fazer nada. Segundo os responsáveis pelo caminhão, o fogo se alastrou rapidamente. Um grande susto para todos que estavam por perto. O bombeiro levou uns três minutos para chegar, mas o fogo é muito intenso. A temperatura é muito alta. Em poucos segundos, o veículo foi tomado pelas chamas. Os bombeiros tiveram trabalho para combater o incêndio. Os bombeiros continuam no trabalho de rescaldo aqui do caminhão, mas as chamas já foram controladas. A gente percebe que o caminhão está estacionado bem debaixo da fiação elétrica e tinha também um risco de curto circuito. Tinha, tinha um outro caminhão da empresa que até estava próximo aqui e próximo da fiação elétrica. Tudo a gente já retirou, tirou os carros aqui próximo dos vizinhos, aqui tudo foi tudo feito com segurança, graças a Deus. A rua Rio de Janeiro teve que ser interditada por motivo de segurança até o término dos trabalhos. Os funcionários da empresa terceirizada da prefeitura haviam acabado de estacionar o veículo aqui na rua Rio de Janeiro, quando houve um vazamento de óleo, o que teria provocado o incêndio. O problema é o óleo térmico, que mantém a temperatura da máquina. E o problema aí foi o vazamento do óleo térmico. Aí o vazamento do óleo térmico em contato com o oxigênio, ele acende. Foi uma correria? Sim, ele trabalha a 300 graus, né? O problema maior é que tinha bujão de gás em cima, que a gente aquece os registros, circulação de óleo, tudo aquecido por fora com o maçarico. Foi o susto, Beto? Foi essa que foi a explosão grande. Esse foi o bujão de gás, né? Que coisa, hein, gente? São 13h43.